E aí galera que assiste o nosso canal Estamos aqui com o vídeo extra do canal É galera, não estamos na segunda-feira Estamos na quarta Isso mesmo galera, pra quem não viu Teve mais um Teve um episódio extra Que foi o nosso querido amigo aqui Se ferrando Pessoal, não se esqueçam que o meu amigo Acabou de lançar o canal É galera, ele se chama Wesley Soares A gente gravou um vídeo fora Se o nome do meu canal não fosse Wesley Soares Olha pessoal, eu e ele Gravamos um vídeo com ele Chamado Mães, de onde é que vieram Vocês tem que assistir, já tem 6 visualizações E 6 likes galera Bora partir pra 100 Galera, galera A gente já viu desenhos Peraí, peraí, peraí A gente não fez nossa intro, esqueceu Bora fazer, bora fazer Bora fazer Não foi culpa nossa galera Quem nunca na infância viu desenhos animados Tem muitos desenhos que matam a nossa infância Tem vários desenhos que matam a nossa infância Mas quando a gente cresce A gente para de gostar deles E hoje a gente traz pra vocês Os 5 desenhos que pararam de marcar a nossa infância Galera, não fomos colocar Bob Esponja Deixa eu falar Galera, não fomos colocar Bob Esponja nessa lista Porque Bob Esponja é vida Agora deixa eu falar Eu tô tentando falar Isso aqui é meia hora O único presente que até hoje eu não deixei de gostar É esse aqui, peraí Superman Shazam O retorno do Adão Negro E também tem o filme do Galera, isso não é bem o desenho Isso não é bem o desenho Isso é pelo menos uma curta metragem É, uma curta metragem Você é foda Você é foda Vamos continuar Você é foda Vamos começar o vídeo E hoje o primeiro desenho Que parou de ser legal Mas teve várias temporadas Marcou minha vida o filme É qual E o desenho do Mortal Kombat? Quem nunca assistiu o desenho do Mortal Kombat é muito foda, eu recomendo. Foda? O desenho do Mortal Kombat deixa quando é foda. Foi quando a gente criança, né? O desenho do Mortal Kombat passou a ser uma plena desgraça. Ah, muito chato! O episódio que eu mais amava era do que o Scoffin aparecia, mas ele ficou chato de repente. Ah, antes de, peraí, 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 peraí. Olha, pessoal, eu sei que vocês estão com inveja comigo, mas antes de se sentirem inveja, eu quero mostrar um negócio que todo mundo não tem. Olha, toda coleção de Star Wars. Ó, segura aqui a câmera. Olha, daqui, olha, olha aqui. Ó, tá vendo? Isso aqui é ameaça contábil. É o episódio 1. Se você não acredita que isso aqui é o DVD dele, Star Wars. Olha, esse aqui é o Ataque dos Clones. Esse aqui é o Amens Fantasma, A Vingança dos Clones. A Vingança dos Sith. Rogue One. E toda coleção antiga. E toda coleção antiga. Toda natologia clássica, mais o Despertar da Força. Sinta um inveja. A música do Mortal Kombat, olha como é que ficou a música deles. Olha, mano, ferraram tudo com o desenho. Não tem Fatalat, não tem nada, não tem luta boa, não tem rancar sangue. Pô, mano, o desenho foi muito chato. Muita coisa mudou desde o último torneio de Mortal Kombat. As forças das trevas de Outworld começaram a invadir o Reino da Terra. Esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional da Terra. Possibilitando não só a entrada no Reino da Terra dos que vivem em Outworld, como os guerreiros de outros mundos. Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio. E o Ken. Princesa Kitana. Sub-Celular. Shots. Sonya Blade. Nightwolf. Kima. Cursed Striker. Guiados com um propósito e determinados pela honra. Esses são os defensores da Terra. Nova Distribuição Flash Star. O combate começa. Versão Brasileira. Estúdio Gália, São Paulo. Do Liu Kang, eles acertaram a cor direito. Bom, mano, o Ed Boon e o Bom Tobias deveriam estar... Galera, eu acho que não foi o Ed Boon e o Bom Tobias que fizeram essa coisa. Porque ficou tão merda, mas tão merda que nem ficou. Calma. Eu só tô fazendo uma coisa aqui. Eu sei. Vamos parar de falar sobre isso. Ele tá... Peraí, peraí, peraí. Ele tá reclamando porque apareceu o nome deles no crédito. Não, não é isso não, galera. Porque nem parece que foi eles que fizeram isso. Vamos parar de falar sobre isso. Deixa eu falar. Um show de sangramento. Tão violento que é até para maiores pessoas. Virou uma merda. Uma merda, velho. Nossa, que cara. Agora vamos parar de falar sobre o Mortal Kombat. Vamos falar sobre Scooby-Doo. Scooby-Doo. Ah, galera. Scooby-Doo já passou de moda. Já passou de moda faz tempo. A única série que salvou Scooby-Doo foi Mistério S.A. Ah, isso mesmo, galera. Como? Até que passa... Não. É, Mistério S.A. É, Mistério S.A. É a que passa no... Pão de ensino? Não. É. É. Aquele é muito chato. Aquele é muito chato. Passava no SPT só que eles retiraram. Como assim eles retiraram? A melhor série da Scooby-Doo. É, caramba. Eles retiraram o Scooby-Doo. Vamos mostrar como é que ficou esse desenho aí. Podemos observar ontem na noite. Que esse vírus tem o potencial para roubar todos os programas de computador do mundo. E o vírus fez um telefone ficar vivo para atacar o Eric. Ele continuou avançando e não conseguiu esparrá-lo. Quando eu puxei uma massa matada para nos defender... Quando eu puxei uma massa matada para nos defender... Quando eu puxei uma massa matada para nos defender... Quando eu puxei uma massa matada para nos defender... Ela pareceu surtir um efeito indesejado... Quando eu falei cinco desenhos, só vou falar dois aqui né, porque só tem dois E o próximo desenho é... Escutaram bem, isso mesmo Pica Pau Galera, a única série que eu gosto é aquela antigona lá, sabe? Até que o Pica Pau tem o tupete virado pra frente Pô, mas não pra trás Esse Pica Pau era maluco, eu gostava dele Esse Pica Pau era mais zoado do que zoado de verdade Agora olha a merda que fizeram hoje em dia Olha só galera, olha só, presta atenção no que eles fizeram Abado em Bagdad Bagdad, terra emocionante de encantamento e mistério Abado em Bagdad Abado em Bagdad Abado em Bagdad Bagdad, terra emocionante de encantamento Abado em Bagdad Abado em Bagdad Bagdad, terra emocionante de encantamento e mistério Paga aí amigo, é aqui que vai descer Pregos de borracha, é seu façante Cai fora daqui E agora o último desenho da nossa lista é E olha só a pasta capa do DVD Esse aqui é o que? Esse aqui é o que? É prostituta E olha só a série É, você não tá vendo aqui os peitão não Olha só A máscara tá ficando safada Olha só a cara dele E olha a série essa capa Ué, mas Thiago Ele é uma tirone ali Faz isso que nem é um tato Mas o Décnico Mas o Deadpool não faz essas coisas todas perrapadas aí É, mas acontece Isso acontece Mas é que tem uma criança 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 É galera, máscara pra mim antigamente era engraçado Agora ficou Sei lá como ficou Que é isso galera Por que fizeram isso? Mostrei uma parte do desenho Ei Espalalei Você está na primeira página Foi real Não, foi surrealista A casa do amanhã Ah, senhorita Brandt Pegue A casa do amanhã Aaaaaah Ah, senhorita Brandt Aaaaaah 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 Desculpa aí Galera Desculpe pela gravação Talvez a gravação foi um pouco ruim ou um pouco médio Como assim? Um pouco ruim e perfeito E se não, e se não somos youtubers profissionais Foi por causa dele Por que? Por que? Galera, não vamos discutir durante a gravação, é claro, né? É claro que não vamos discutir pela gravação Galera, galera, esses 17 aí, por favor, deem like, visualizem, compartilhem Pra gente chegar ao máximo, pelo menos um milhão de inscritos E quem sabe, a gente tá no Facebook Nossa, galera Galera, divulgaram, divulgaram o nosso vídeo no Facebook É novo, é? Olha assim, nosso vídeo no Facebook Mas eu nem postei no Facebook O vídeo, João Amado, é Elos em Toy Story 2 É o que mais famoso É, galera, eu apareci lá, é claro, né? Nós três aparecemos lá como grupo Galera, eu acho que eu vou aparecer só nos vídeos extras Porque eu vou estar mais me dedicando no meu canal É, pois é, então Quero logo chegar a 100 vídeos Nós vamos nos despedindo por aqui E querendo chegar os pelo menos ao tempo Tchau Tchau Lúcia Souza Lúcia Souza Lúcia Souza